É o seguinte, hoje eu vou ensinar uma parada pra vocês maneiraça, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Vocês vivem me pedindo footwork, eu não vou ensinar pra vocês footwork. Eu vou te ensinar dicas de footwork da técnica peekaboo, do Mike Tyson. Fica ligado. Uma dica, quando você tá trabalhando com golpes de curta distância, andando, olha o jeito que você anda. Você troca de base. E gira o corpo pro lado oposto. Pra quê? Pra você poder bater na ida e na volta. Girando o quadril. Segunda dica, quando você tá batendo, trocar de base quebra o ângulo de contra-ataque do seu oponente. Se você tá batendo pra frente, essa troca de base é efetiva, porque ela vai fazer com que a resposta do seu oponente seja frustrada, sem você se preocupar tanto. E o terceiro ponto, um dos mais importantes, o uso do corpo. Você precisa trabalhar com sintonia. Quadril, joelho, o corpo inteiro. Isso vai trazer a velocidade e a potência em curta distância que você precisa enquanto anda. Um cheat code muito importante. Você também pode trabalhar com movimentações laterais. que é a projeção ou a passada enquanto você bate. Isso aumenta a potência e ajuda você a fugir dos contra-ataques. Pra quem serve esse tipo de técnica? Normalmente pra cruzadores, que são os caras que batem lateralmente. E quando você luta com um cara mais alto que você, é muito eficiente. Serve só pra isso? Não. Serve também pra defesa pessoal. O importante é você seguir a base e os fundamentos sempre, sempre e sempre. Uma informação fundamental. Toda e qualquer técnica de boxe, ela não é feita pra ser usada somente ela. Ela não é feita para resolver todos os problemas. Muitas pessoas vão achar que, pô, eu sou menor, vou lutar com o cara maior, vou usar só essa técnica. Não vai. Evander Holyfield ganhou o Mike Tyson usando essa técnica que ele usava e não funcionou. E o Evander Holyfield é mais alto. Todo jogo tem um antijogo. Acrescente essa técnica que eu tô ensinando pro seu jogo, mas não seja refém dela. Obrigado.